Então, um trailer, especialmente hoje em dia, ele não é só pega uns momentos legais do filme, junta e lança um vídeo. Ele é muito pensado. Cara, eu não gosto de trailer, cara. Eu fico meio puto com trailer. Sei lá por quê, mano. Eu acho que deveríamos só ter teaser. Sem trailer. Só teaser. Aí, ó. Só isso aí tá bom. Tá ótimo. Chega. Valeu, 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 valeu. Vamos lá. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó, do Gaveta. Como os trailers de filmes são feitos. Bom, recentemente, a Comic Con de San Diego soltaram zilhões de trailers novos e a galera, Gaveta, reage esse trailer, reage aquele outro, tal, não só o quê. Eu acho que esse seria um bom momento pra eu falar sobre trailers. Como é que eles são feitos? Pra que que eles são feitos? Eu não assisto trailers. Dificilmente. Volta e meia aqui no canal, eu fico zoando o formato padrão de trailer, mas... Por que que isso acontece? Por que que tem trailer que entrega tanto? Por que que tem trailer que engana? Como é que eles chegam nisso? Como é que eles fazem isso? Porque o trailer tá saindo antes do filme, fica pronto. O trailer representa toda uma indústria paralela que é muito fundamental no cinema, não só de Hollywood, mas do mundo inteiro. Eu vou explicar isso tudo depois da vinheta. Bom, vamos lá. Pode parecer meio óbvio, mas eu prefiro explicar logo no início. O que que é o trailer? O trailer é uma peça publicitária. É uma divulgação de um filme. Entenderam? Tchau. Eu sei, é meio óbvio, mas... Quando você começa a pensar no trailer como publicidade, você começa a entender por que, pra que e como ele é feito. Ele é uma peça de publicidade, ou seja, ele é um comercial, que ele é feito pra atrair o público pro produto principal, que é o filme. Então, o trailer acaba sendo a menina dos olhos de muitos produtores, né? O produtor é a galera que, não só que bota o dinheiro no projeto, mas que quer fazer esse investimento todo dar certo, né? Então, um trailer, especialmente hoje em dia, ele não é só... Pega uns momentos legais do filme, junta e lança um vídeo. Ele é muito pensado. Ele é pensado, inclusive... Cara, eu não gosto de trailer, cara. Eu fico meio puto com trailer. Sei lá por quê, mano. ...quatro quadrantes, né? Público masculino menor e maior que 25 anos, público feminino menor e maior que 25 anos. Mas a maioria dos filmes gostariam de ter as pessoas de cada quadrante como possível interessadas. E é assim que o marketing vem. Então, eles vão montando o trailer, tentando obedecer vários quadrantes. Ah, esse daqui é melhor pro público jovem e tal. Vamos botar um interesse romântico aqui, alguma outra coisa, pra incluir outro quadrante. Eu não quero entrar na discussão de gênero, não sou eu que defini essa regra, tá? O mercado pratica isso. Não me cancelem. De qualquer forma, existem muitos formatos, né, de trailers. Então, o pessoal faz comercial pra TV, conta um pedacinho da história, conta outro. Tem um trailer que é mais acelerado, que é pra pegar um público mais jovem. Tem um trailer que é mais emotivo, conta mais da história pra pegar um público com mais idade e tal. Inclusive, você deve estar pensando nesse momento assim, ah, realmente, tem tanto trailer diferente hoje que tem até o trailer do trailer, né, que é o teaser. Eu vejo muita gente se referindo ao teaser como trailer do trailer. E eu não concordo muito com essa definição. Sendo muito literal aqui, né? Eu tô sendo muito literal, mas assim... O trailer do trailer seria uma propaganda para falar que vai ter a propaganda. E não é isso que acontece, assim. O teaser, ele é uma divulgação pra criar um hype num momento que você praticamente não tem imagens ainda pra divulgar. Você não tem material finalizado e você tem que começar a gerar o hype. Então você faz o teaser. É que normalmente é alguma coisinha, realmente, pra acender o interesse das pessoas. Eu acho que deveríamos só ter teaser. Sem trailer. Só teaser. Aí, ó, só isso aí tá bom. Tá ótimo, chega. Valeu, 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 valeu. O trailer, parece essa cena assim e tal. Isso é trailer do trailer, tá? Olha, prepare-se, porque em breve eu vou mostrar um vídeo do Em Breve. Eu entendo por que que fazem isso. Eu acho um saco esse trailer do trailer que aparece no início, mas isso está adaptado à nova realidade de divulgação que são das mídias sociais. Então você tá ali no scroll. Se começa só um Warner Pictures, tarará, o Netflix, ou o que for. Um tempo é uma tela preta, uma pessoa, não sei o quê. Foi. Então mostra. Em breve você vai ver e tal. Eu entendo o que eles façam pensando nisso e eu vou até ser mais sincero. Eu já me peguei pra ver um trailer justamente por causa disso. Eu acho que muita gente também. A gente acha um saco, né? Mas na hora que eu tava passando os crôs assim passou um negócio irado. Eu falei, caraca. Aí eu voltei, aí eu vi o trailer todo. Funciona. Mas você pode reparar. Cara, por que que eu falei porque eu sou contra o trailer? Cara, eu acho que o trailer... Cara, de verdade, mano. Eu entendo o marketing que precisa ser feito. A vida até de filmes que a gente não conhece. Tipo, de filmes grandes, assim. Eu acho que nem precisava ter trailer. Por mim, nem precisava. Tem um teaserzinho de negócios aí que ele passou agora. E valeu. Porra, eu acho que o trailer entrega muito... Porra, quem lembra da época aí antes de acabar a boa era da Marvel, né? Que agora é só merda. A boa era da Marvel. Porra, os trailers começam a entregar um monte de gente. Personagens que voltou, que foi. Roupa. Personagens que vão... Que vai aparecer em tal filme. Cara, eu acho isso muito merda, cara. Impressionante, cara. Nossa, velho. Como eu odeio o trailer, mano. Eu acho que foi ali que eu bati o martelo do meu ódio pelo trailer. Esse bumper, ele só aparece nas minhas... Pô, muito duro, mano. Se você for no cinema, o trailer antes do filme não tem esse bumper. Não precisa dele, você tá entendendo? Entende como é uma ferramenta de venda? Você tá fazendo a propaganda de um produto. Qual é o produto? O filme. Só que tem que ser feito antes, porque não adianta você ficar um tempão com o filme de produção, lançar e ninguém vai no cinema. Então você já tem que ir criando o hype de antes, pra quando finalmente esses milhões que você... Eu entendo ter que filiar o hype, eu entendo. A galera já vem motivada pelo hype, motivada pelo interesse. Isso desde muitos e muitos anos já. Não é uma coisa do cinema novo. Inclusive, justamente por esse tempo de desenvolvimento, a produção de trailer virou uma arte por si só. Tem toda uma indústria do trailer. Existem empresas especializadas só em trailers. Não é a galera que faz o filme que faz o trailer. Vou falar mais da produção do trailer em si daqui a pouco, mas basicamente eles separam as cenas, entregam, tem uma conversa, tem uma reunião, um brainstorm ali doido. E eles criam ideias de divulgação baseadas nos parâmetros que os produtores estabelecem. Ó, pode revelar até aqui, tal, tal, tal. A gente tem que vender a ideia de ser um filme jovem, ou um filme cabeça, ou um filme pra Oscar, ou um filme pipoca. E tem que passar essa ideia no teaser, no trailer. E aí nessas trailers, eles acabam tendo esse estilo. Mas tá lá o Joutudo todo ano fazendo react do trailer do NBA. Então, mas é que eu te falo. Tipo assim, eu prefiro que tenha um teaserzinho, mano. Um trailerzinho de um minuto, 30 segundos, pra mim. É que nem aquele que passou ali. Tipo assim, mostra várias cenas cortadas, picotadas. Eu já fico, caralho, preciso ver. Pô, agora um trailer de 3 minutos, irmão. 3 minutos de trailer, irmão. Porra, que sacanagem é essa? Frase de efeito, vilão. Mas você nota que ele se tornou uma coisa por si só e tem premiação pra trailer. Você sabia que tem um prêmio, como é que é o nome? Golden Trailer Awards. Tem premiações, categorias, tal. E existe isso, pelo menos em Hollywood, porque eles entenderam que é uma parte fundamental da indústria. É um trailer que... E sabe uma outra coisa? Desculpa pausar de novo, vou deixar rolar. Sabe uma outra coisa do trailer que eu acho que é ruim? Tipo assim, o TikTok fez a lá, mas nem é isso, mano. É que eu não gosto, eu não gosto de tomar spoiler de como vai ser o filme no trailer, tá ligado? Porque é óbvio que não tem o plot lá, mas na maioria das vezes, fala qual é o assunto do filme, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu gosto de descobrir pra onde o filme tá me levando enquanto eu tô assistindo. É óbvio que não dá pra fazer isso com o filme da Marvel, é muito difícil. Mas tipo assim, por exemplo, pô, um lugar silencioso. Pô, o trailer de lugar silencioso, ele entrega o filme, tá ligado? Se você fosse por cinema... Eu não vi o trailer de lugar silencioso, mas quem viu, se fudeu. Porque quem foi ver o filme sem ver o trailer, caralho, mano, tem que ser assim assado, se fizer isso assado, acontece assado. Caralho, se pisar numa folha, acontece assado. Caralho, tá ligado? E essas porra estavam no trailer, entendeu? Porra, e aí você não foi surpreendido pelo plot do filme, pelo que acontece no filme, entendeu? Agora, tem filme que às vezes... Porra, e poda, isso aí é um filme do Homem-Aranha? E porra... Mas a maioria das vezes um filme, mano, por exemplo, tu quer ver um filme que eu gosto pra caralho, que o trailer estragou? Que eu lembro de ter visto o trailer, mas depois que eu vi o filme eu gostei também. Tem um filme, que eu não lembro agora qual é o nome, que uma garotinha, ela é raptada assim, aí o pai fica o filme todo com o cara meio que sequestrado pra descobrir o que aconteceu com a filha dele. Alguém vai lembrar aí qual é o nome do filme? Irmão, esse filme é um absurdo, compadre. Esse filme é bom pra caralho. Alguém vai lembrar aí. É o suspeito? Deixa eu ver se é o suspeito, o filme. Esse mesmo? Pô, esse filme é bom pra caralho. Irmão, o trailer tem 2 minutos e 53. 3 minutos e 3... Pô, na moral, não tem como. Tipo assim, eu vi o trailer desse filme e depois eu vi o filme. O filme é bom pra caralho, mas eu já sabia o que ia acontecer, tá ligado? A busca de um pai que não sei o que... Porra, mano, eu não quero saber disso, eu quero... Tá ligado? Eu quero ser surpreendido no filme, mano. Entendeu? Ainda assim, o filme foi bom pra caralho, mas tirou um pouquinho da surpresa que eu queria ter sem o trailer. Porra, aí eu já há muito tempo parei de ver trailer, por causa dessas porras, tá ligado? Esse filme é muito bom. Esse filme é bom pra caralho, se você nunca viu, assista. Não sei se a gente pode ver aqui em live, mas cara, vale a pena. Ele pode catapultar um filme ou enterrar um filme. Pra dar um exemplo dos dois, eu vou lembrar que Guardiões da Galáxia, o trailer catapultou o filme. Ninguém tava esperando nada de Guardiões da Galáxia, mas aquele trailer, esse trailer catapultou o hype. Barbie agora, recentemente, né? Também o trailer, assim, a Barbie, depois do trailer, todo mundo, caraca, teve o hype do filme da Barbie. Por outro lado, tem muito trailer que enterra a expectativa, né? Acho que recentemente tivemos Gladiador 2, o trailer deu um bom balde água fria no pessoal. Eu diria que Furiosa passou por isso. Teve gente que falou, não, é reflexo do cinema, eu acho que o trailer, acho que se a gente soubesse que era uma continuação um prínquo de Estrada da Fúria e não mostrasse muita coisa e só vai sair agora e não sei o que, eu acho que as pessoas teriam ido mais pro cinema. O lance é que às vezes o trailer acaba virando um negócio tão único que é feito por produtores específicas com uma intenção específica que é uma intenção mercadológica que é diferente da intenção do filme às vezes que acaba que o trailer pode não refletir o produto final e ele pode enganar pra bem ou pra mal. Eu vou dar um exemplo o que é Madame Téia. Alguém esperava... Inclusive, eu não assisti o anterior, né? O Estrada da Profúria? O Estrada da Fúria? Enfim. ...pelo trailer de Madame Téia que ia ser aquela bomba o cara teve que pular pra ser atropelado. Tipo, que reflexo é... Não, fala a verdade. Vamos lá, vamos lá. Hoje em dia a galera fala não, eu esperava desde sempre. Não, olha só. A galera fala mais ou menos assim. Teve gente que tava falando ah, de repente eu espero que seja um negócio bom. Teve gente que tava esperando que fosse ruim. Mas tu esperava uma catástrofe estilo Morbius, assim. Na época eu não sabia que eram os mesmos roteiristas, tá? Então, a gente viu o trailer e isso é um mérito pra galera que fez o trailer de Madame Téia, tá? Você vê o trailer você não tem essa noção de que vai ser aquela bomba. Eles disfarçaram muito bem, cara. Tipo, agora durante a Comic Con saiu o novo trailer do Anéis de Poder, né? Segunda temporada. E muita gente gaveta reage ao trailer. Eu falei, cara, não dá. Você viu o Anéis de Poder tu viu assim, uma coisa é o trailer outra coisa é a série. O resultado acaba sendo diferente do que é o produto final. E antes que você julgue a galera que fez isso e eles fizeram bem eles queriam vender o peixe deles. Mas antes que você julgue essa galera tem muitos aqui que fazem isso também, tá? Tô falando daquelas fotinhos de perfil de Instagram tu vê na foto, né, pessoal? A roupa tá forte Essa foto é absurda Você quer ver o vídeo tu... Tem! Vai botar uma foto no perfil tu vai tirar do teu ângulo que tu acha que você fica mais bonito a roupa que te deixa mais bonito vou dar uma ajeitada aqui no cabelo fazer um corte ah, não o cabelo aqui tá caindo bota um boné Ok, gaveta eu já entendi pra que serve o trailer como é que é feito? Como é que eles fazem isso? Porque o filme não tá pronto ainda, né? Não Enquanto o filme tá sendo feito eles estão fazendo o trailer Então assim, normalmente as empresas que fazem os trailers entram em contato com os cineastas e eles vão pegando filmagens que estão disponíveis né, às vezes filmagens do dia os produtores provavelmente vão dar os parâmetros pra ele queremos que revele isso e não aquilo divulgue isso e não aquilo quero que a gente tente vender passando essa sensação tal, não sei o que eles vão pegando as filmagens que tem disponível pra tentar montar uma história cara, se tem uma coisa que é um absurdo é trailer de próximo capítulo de série gente cara cara quem deu essa ideia e quem é que assiste essas porra cara cara, não faz sentido cara cara, tem que acabar tem que acabar cara e da casa do dragão mano bagulho às vezes tipo assim é instantâneo acabou o capítulo se você vai ver depois de muito tempo eu não assisto no dia né acabou o capítulo vem logo depois o trailer é do próximo tá ligado tipo se você caralho, cadê o controle? tu tem que sair como se tu estivesse armando uma bomba procurando o controle desarmando a bomba procurando o controle pra sair da sala senão tu ganha um spoiler de quem aparece no próximo capítulo do que vai acontecer tá ligado? porra teve um capítulo da casa do dragão recente que aconteceu eu não vou dar spoiler tá? pode ficar tranquilo que aconteceu uma coisa com o dragão com um personagem aleatório e aí no episódio seguinte um personagem aleatório foi contestar esse personagem aleatório do dragão numa praia se é que vocês estão me entendendo quem assistiu irmão tipo assim a série o episódio tinha acabado de acabar pra mim eu não sabia o que aconteceu com a pessoa e com o dragão eu não sabia o que aconteceu eu tava assim caralho mano o episódio acabou mano muito foda e tipo assim 10 segundos depois apareceu a cena dos dois eu falei ué caralho eu falei caralho tá aí me tirou todo o prazer de terminar aquele episódio e ficar pensando caralho o que será que vai não eu já sei porque já apareceu no trailer tá ligado tipo 10 segundos depois mano porra é muito escroto isso cara cara isso é muito escroto é justamente por isso que volta e meia tem cena que tem no trailer que não sai no filme já viram isso pô mas eu vi essa cena no trailer não aparece no filme é porque eles pegaram das filmagens eles não sabem ainda como é que vai ficar o filme ainda tá sendo editado o filme às vezes ainda tá sendo filmado que depois da edição do filme vai pegar todas as filmagens lá e vai decidir não vamos tirar essa parte aqui vamos tirar toda a participação desse personagem aqui é até possível de repente que um personagem suma por completo que apareceu no trailer de relance e simplesmente não aparece mais no filme por exemplo Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei tem uma cena do Elmer que ele tá num campo assim ele tá chorando porque ele pega a Elwin assim né que não é que ela enfrentou lá o rei bruxo e tal essa cena não tá no filme não no corte que foi pro cinema eles tiraram toda essa parte que vinha depois isso daí eu acho que aparece na versão estendida agora tu imagina sei lá eles colocam no trailer aquela cena toda lá do Saruman no início ele tá com a bola ali não sei o que a gente sabe dessas cenas porque elas tiveram versões estendidas mas eles podiam ter colocado isso no trailer e depois quando foi lançar saiu cortado e aí a gente não ia entender nada ué mas eu vi um negócio no trailer é por isso né não tem tanto controle conforme o filme vai sendo editado o editor e o diretor eles vão decidindo o que vai ficar é o trailer do Vingadores e o Hulk correndo não lembro dessa mas eu tenho certeza que essas paradas eles fazem de propósito pra causar essa esse burburinho o tom maluco você tem que ter uma ideia do que você vai esperar pensa no seguinte ele é como se fosse uma orelha de livro sabe você vai pegar um livro você não conhece viu a capa o pôster né mas tá mas o que é esse livro que aí você vai ali na orelha vai lá uma história do fulano de tal que fez não sei o que ou então a orelha do livro tem a citação a crítica de pessoas sabe assim melhor livro que eu vi esse ano história envolvente tal 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 não sei o que qual é a intenção desse textinho que tá ali no livro é vender o filme você olhar caraca me interessei quero ver é exatamente isso é você vender a ideia do filme mas sem tentar entregar tanto esse cara esse do Hulk foi de propósito esse do Hulk foi de propósito eu falei recentemente The Boys se eu fosse vender The Boys a primeira temporada ó tem que fazer um trailer de The Boys tá em produção eu não tenho muito material só tem o primeiro episódio eu vou ter que divulgar o primeiro episódio de The Boys tá pra ficar simples cara Eric eu não terminei de assistir The Boys ainda parei na terceira temporada eu acho sei lá eu não assisti nada de The Boys nunca li porra nenhuma e obviamente eu não vi o trailer o primeiro episódio de The Boys pra mim foi uma das coisas mais geniais e absurdas que eu vi no audiovisual eu não tô de sacanagem pra mim tipo assim tipo o susto que eu tomei com os personagens foi uma parada fora da caixinha mano que eu tenho certeza que o trailer entregou eu tenho certeza absoluta que o trailer entregou uma coisa ou outra tipo assim quem foi ver depois do trailer já meio que sabia que são super heróis e pode ser babaca pode não ser babaca tem uns que faz aquilo tem uns que faz aquilo outro que exagera que não exagera como eu não vi irmão as primeiras cenas principalmente a do train a do Ray Train mano caralho a primeira vez que eu vi irmão eu pausei eu fiquei caralho a primeira vez também quando o o capitão o capitão o capitão o capitão vamos dublar ele faz aquilo lá no primeiro episódio irmão é uma parada que eu fiquei tipo assim caralho é inacreditável é em choque é você ficar em choque no que você viu tá ligado que eu tenho certeza que o trailer entregou não a cena toda olha isso aqui cara olha isso aqui olha isso aqui cara só esse teaser só essa ceninha aqui já entrega o cara agora tem gente que nunca viu The Boys que tá falando esse cara tem que começar a fazer isso aí tá ligado é isso que eu tô falando é isso que eu tô falando do primeiro episódio que é o Ray Train passando e destruindo a namorada do Hewie não eu falo assim não mas cara se você mostra isso vende a ideia eu acho que eu mostraria de repente sangue jorrando e ele com a mão ele só com as mãos segurando assim nossa eu não vi o trailer de repente a gente pode comparar com o trailer que saiu mas o que eu faria eu mostraria isso aquela cena inicial do Homelander e da Maeve que ele chega um carro forte lá que ela para o carro forte ele taca o cara pra cima e tá rindo tu vê o cara caindo lá atrás isso é perfeito pro trailer porque a introdução do personagem ali mostra muito dele ele não tá nem aí se ele vai matar alguém ele não tá nem aí eu mostraria a cena final que ele tá com porra essa cena ele mata um político em nome da empresa pra preservar os interesses da grande corporação que ele faz parte isso daí já é o final do episódio isso daí não mostraria entendeu assim você tem esse jogo do que que eu mostro o que que eu não mostro então assim entende como é complicado assim a pessoa ela quer vender a ideia mas você precisa mostrar umas cenas pra convencer as pessoas e nessa você perde a mão eu nunca vou esquecer de um filme que era recém-casados é com o Weston Cutter e a Brittany Murphy o trailer desse filme contou todas as piadas inclusive a última piada a última piada do filme é que ele vai invadir a mansão com um carro e pá ele para no portão caraca quando eu vi o filme eu fiquei decepcionado eu lembro que eu ri de uma cena no meio acho que eles estão no avião que era a única cena de comédia que não tava no trailer assim me fez ver o filme no final das contas mas estragou muito a experiência mas por outro lado às vezes entregar um spoiler é um diferencial pra te deixar no hype pra você ver o filme sabe assim a pessoa tá mais preocupada em fazer você ir pro cinema do que necessariamente ser a sua experiência fantástica lá eu não vou esquecer de ser os anéis as duas torres quando eu saí nos filmes eu não tinha lido ainda os livros eu li os livros depois que eu vi os filmes mas quando eu tava vindo as duas torres eu não sabia o que tinha acontecido pra mim o Gandalf tinha morrido lá e o Fulso caiu no buraco acabou e aí veio o trailer pô, isso não existe tem que lembrar aí veio o Gandalf eu pirei quando o Gandalf apareceu no trailer aquilo me deixou no hype inacreditável assim, eu iria ver o filme de qualquer jeito porque eu tava no hype do Senhor dos Anéis mas me deixou com um hype muito mais elevado pô, eu acho que isso foi um erro isso aí é um erro mostrar ele no trailer às vezes essa é a diferença da pessoa ver ou não ver o filme cara, eu vou dar um exemplo recente teve um filme, um filmeco filmeco, tá que é a donzela eu tenho que fazer uma confissão aqui esse filme é ruim mas eu gostei sabe quando você sabe que o filme é ruim mas você gosta mesmo assim é paradoxo que chama isso aí esse filme ele tem uma sensação daqueles filmes ruins de sessão da tarde eu nunca teria ido pra ver esses filmes mas tá passando aqui na sessão da tarde eu era meio moleque eu via vários filmes desses talvez pra essa sensação de nostalgia eu achei legal agora eu só vi esse filme porque a Netflix divulgou no Instagram um trailer ou era uma cena acho que eles divulgaram uma cena e é um mega spoiler do filme que é um ponto principal do filme mas essa cena me fez ver o trailer que é o cara ele tá casando lá com ela ela tá levando ela no colo e ela tá apaixonada e isso aqui o maluco vira pro lado e taca ela num buraco caralho tem essa mega traição o filme muda todo a partir disso essa cena ficou na minha cabeça eu fiquei caraca agora quer ver o filme essa cena vendeu o filme pra mim por isso que eu tô caralho mas eu tô dando o mesmo spoiler que me fez ver porque eu vou até falar a minha experiência mudou quando o filme começa eu já sabia que essa traição ia acontecer você fica todo desconfiado olha como é que vai construir essa situação você vê o filme de forma diferente eu juro pra vocês se eu não soubesse disso mesmo que eu começasse a ver o filme eu ia parar porque o início é muito chato eu estou na vilinha eu estou aqui cortando madeira o rei e a rainha querem que você case com o príncipe não sei o que lá e pô é um lenga-lenga no início sabe assim tanto que assim quando a gente foi ver esse filme a gente viu com a Juju minha filha ela não tinha visto essa cena anterior sim tanto que assim quando a gente foi ver esse filme a gente viu com a Juju Juju parabéns Juju com a peita do Larry Bird o gigante do jardim minha filha ela não tinha visto essa cena anterior então ela já tava meio que saco cheiro ela já tava meio você me botava pra ver isso? calma calma quando der a revenda na volta tacou ela não sei o que Juju já deu aquele eita e aí o filme mudou às vezes você tem que entregar algumas coisas importantes do filme pra você sacar qual é do filme você tem que vender o filme eu tenho que vender a história do filme por isso que o formato do trailer foi mudando ao longo dos anos antigamente você tinha que contar a premissa do trailer então o que você tinha pra contar a premissa do filme você tinha a voz in the world in the world um jovem rapaz tenta fazer não adianta só mostrar a imagem você tem que contar a história pra sacar qual é teve uma época de Hollywood que eles começaram a cansar disso galera vamos botar corte rápido uma época que veio depois disso acho que na época do Piratas do Caribe o trailer vai nascer na rápida tatatatata e a galera começou a não entender o que que era o filme e aí eles começaram a ver que isso daí era um problema a galera tá deixando de ir pra ver o filme porque eles não entenderam sobre o que que é o filme eu vi uma porção de imagem rápida que eu não sei do que que se trata o filme e isso eu tô dizendo filmes que tem uma história compreensível né sei lá Matrix Matrix é um filme mega difícil quando que a gente vai ver quando que a gente vai ver o Matrix do um ao três ah só um do um ao três mesmo você contando vários pontos no trailer ainda assim não dá pra entender na época que saiu o pica aí o que que é isso a gente só viu umas cenas iradas e vai ver o filme mas isso não funciona pra todos os filmes no caso Matrix tem muita cena incrível e dá pra mostrar muita cena incrível ainda sem contar o grande final e você ainda sem entender a virada do meio ali né e aí vai essa festa tem gente no chat até hoje que não entendeu um exemplo de mal utilização disso foi na revelação do RBJ como doutor destino na Comic Con eles podiam ter feito igual no Homem-Aranha que eles pagaram até a Google pra esconder o que as ticam os três miranhas é então a parada dos três Homem-Aranhas foi maneiro pra caralho mas o pô sabe o que é foda mano é que mesmo não vendo nada eu já sabia que poderia acontecer e minha vida seria outra tô exagerando pra causar um efeito aqui no meu argumento mas a minha vida seria muito melhor de cinéfilo se eu fosse pro cinema e aquilo fosse surpresa total pra mim tipo acontecesse ali sem nenhuma especulação tá ligado ah eu sei que isso chamou gente pro cinema pra ir ver se ia ter ou não eu sei mas porra mano tá ligado porra ia ser lindo cara ia ser lindo hoje foi foi lindo cara ia ser lindo mas eu entendo você falou que quer ir pra aquele lugar tal eu não sei se eu devo ir pra aquele lugar tal e aí você vai contando a história através de falas você vai pegando essas falas tem quatro filmes do Matrix é verdade tem um muito recente esse aí a gente vai ver esse é meu top 3 filmes de todos os tempos inseto a origem começa o trailer você estabelecendo um cenário hoje não tem filme não mano precisa dormir cedo hoje graças a Deus eu não vi graças a Deus eu não vi o trailer e aí você tem um gancho no final meu Deus o que vai acontecer e assim como na publicidade tradicional essa galera vai testando resultados de mercado olha esse trailer deu certo deu bem com o público não sei o que atraiu eles vão repetindo fórmulas né por isso que comerciais de tv muitas vezes são muito parecidos traílers muitas vezes são parecidos ao ponto de virarem chacota porque fica tudo muito igual antes disso recentemente quando eu falei do gladiador 2 que tem essa mania hoje em dia a mania é você pegar uma música famosa e você dá uma cara meio hypada cool diferente ou ela fica melancólica ou ela fica meio rap ou ela fica meio eletrônica ou ela fica meio você moderniza um clássico mas não é só isso aí falando bem sobre edição de vídeo mesmo o maior vício dos trailers já de muitos anos pra cá não é nem a música é o uso do efeito sonoro do switch switch é aquele sabe os trailers são lotados desse efeito sonoro pode reparar sempre esse wave form disso daqui posso mostrar a tela aqui que é sempre que ele tem um que é o chopper que ele copta aí tem um isso daí é droga difícil máximo do trailer eu não consigo imaginar um trailer hoje sem esse efeito sonoro pelo menos de filme de ação filme de ação não tem trailer de filme de ação que eu não tenho isso daí é isso e eles montarem uma narrativa justamente esse negócio que eu falei de contar a história com cenas que não necessariamente se completam eu adoro ficar vendo trailer identificando isso ó teve uma reação eu falei olha lá essa reação não é desse momento essa reação é de outro momento eu fico lá às vezes o fato de eu ser editor de vídeo é uma maldição claro que eu vou ver alguma produção confesso mas eu dou valor ainda que tenha muito clichê ainda que seja muito repetido não vou negar que eu já fiquei muito hypado com trailers maravilhosos ao ponto que tem trailer que é melhor que o filme eu fiz uma lista ah tem vários eles são melhores quando sai o filme da marvel então justamente pelo trailer ter o papel de gerar um hype é muito difícil quando você vê um filme que consegue superar o hype que já tinha no trailer acontece tem vários tem vários tchau tchau